Hello, guys! How you doing? A teacher hoje está trazendo aqui essa página do book para a gente fazer o match. Então, a gente tem aqui o sandwich, apple and milk. Então, a gente vai ver quem é que está comendo o sandwich. Is it this boy? No. Is it this girl? Yes! Yes! She is eating a sandwich. Então, a gente vai ligar. Now, the apple. Is it the boy? Is eating an apple? No. The girl, we know, is eating a sandwich. So, the other girl is eating an apple. Great job! And now, drinking milk. Who is drinking milk? It's not the girl, right? And it's not the other girl, it's the boy. Yes! Great job! Então, a gente vai ligar. Ok? E a gente vai fazer também a page 34. A 34. A gente vai colorir o nosso sandwich. Ok? E a Tisha também vai colocar agora uma atividade bem legal para vocês fazerem em casa com as crianças. É uma atividade que dá para fazer se a gente tiver papelão e se a gente tiver barbante. É legal também incentivar que as crianças possam estar desenhando. E aí, a gente está incentivando também essa alimentação. Espero que vocês gostem. Tchau, tchau! Hello, guys! Mas você sabia que uma das minhas comidas preferidas, uma das minhas comidas preferidas, uma das minhas comidas preferidas, é a espagueti. Eu amo espagueti. Eu amo pasta. E hoje, a Tisha trouxe aqui uma brincadeira para a gente fazer. A gente pode desenhar uma pessoa, pode desenhar se você quiser se desenhar. E a gente vai fazer um movimento, né? Essa atividade é uma atividade de motricidade, onde a gente vai enrolar. Aqui, a gente pode fazer com barbante, a gente pode fazer com lã, com linha, com o que a gente tiver em casa. E a gente vai puxar aqui, ó. E essa minha amiga aqui que eu desenhei, ela está comendo espagueti. É eating espagueti. Olha só. É uma atividade legal e é uma atividade também que vocês podem fazer em casa, de verdade, comendo o macarrão, puxando. Porque esse movimento também é importante que a criança aprenda. Então, eu espero que vocês tenham um momento bem legal em família, podendo desfrutar de um excelente espagueti. Tchau, tchau, pessoal!